O Brasil, terra de todos, país da democracia Está no caminho certo, no trono que merecia Com a dívida externa, nosso governo sofria Era juro sobre juro, e nós sempre em apuro E as nossas contas cresciam Mas surgiu um presidente, e o bem venceu o mal Pagou todas nossas contas, e ganhamos na moral Exportamos para o mundo, isto é sensacional Gritamos com alegria, nossa tecnologia já tem fama mundial Com o fim das vacas magras, o Brasil brilhou em breve Nós não somos mais escravo, e a verdade é que escreve As nossas contas cresciam, igual a bola de neve Neste cantar eu me vingo Nós devia para os gringos, e hoje é eles que nos devem Nossa equipe econômica, é igualzinha a borracha Uma equipe campeã, que vai receber a faixa Levavam a nossa grana, sem pagar nenhuma taxa O Brasil que é bom freguês, pagou tudo de uma vez E sobrou dinheiro no caixa Desta terra somos dono, eu vou soltar minha voz O câncer está curado, esta doença feroz Nós devia para eles, hoje eles devem a nós Terminou a tempestade, e a nossa felicidade Emplacou logo após O tal FM, nos fazia de repente, pra levar nosso dinheiro E só não perde quem não tem Esta Amazônia é nossa, não devemos a ninguém Ficará em nossa memória Esta páginas de glória Do país que eu quero ver Chegava as comissões Com o tal FM, as ordens eram severas que chegavam por aqui Hoje emprestamos a eles, não é querer me exibir Nosso país é seguro Devolvo juro com juro Do juro que era daqui O tal FM, as ordens eram severas que chegavam por aqui